galera beleza mano é o seguinte eu vou destruir esse mouse agora vou destruir ele porque mano vocês vão ver o porquê assiste o vídeo até o final vou quebrar esse mouse todinho mano mouse zero vou quebrar todinho então assiste esse vídeo até o final já deixa o like aí porque merece muito like e é nóis mano tá ligado mas vai lá e é nóis beleza ó quem eu vou destruir aqui tamo junto valeu é nóis o 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 Galera, por que eu estou fazendo isso? O RMA da OECS pediu para que eu destruísse o mouse, tá? Porque está com defeito no botão e pediu para que eu destruísse o mouse para que eles pudessem me mandar um novo. E eu vou destruir porque não pode ficar utilizado. Parece que o RMA deles é muito bom, é muito bom mesmo. E eles pediam simplesmente que eu destruísse o mouse. Você está vendo a dificuldade que eu estou tendo para destruir o mouse. E esse mouse veio com defeito para a minha mão, com problema no clique. E eles pediram para que eu tirasse uma foto para anexar por e-mail. Aqui, pronto. Acabei de arrancar o scroll. Eu queria ver por dentro como é isso aqui. Nossa, mano, olha isso aqui. Destruiu o mouse e tudo, velho. Aqui, acho que eu vou conseguir arrancar a lateral dele. Pronto. 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 Pronto, galera. É isso, peraí. Olha isso aqui. Mouse totalmente destruído. E acabado. Tá? É nóis. Vocês pediram, eu fiz. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.